Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na fila de cavalos de Bezerros, Pernambuco. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro, na Via Rel, lá em São Joaquim do Monto. E a toda a galera lá de São Joaquim do Monto. E vamos ao preço dos animais. Oi Matheus, tudo bom? Trouxe quantos cavalos para vender hoje? Trouxe um. Qual a idade desse cavalo, Matheus? Dez anos. Dez anos. Castrado ou inteiro? Passado. Está usando ele em que? Passado. Passado. Pode dar uma voltinha nele? Olha. Aqui no trecho mesmo. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Macarmon soca. Uma estreada ali boa, rapaz. A bruta aqui ali boa. Puxa a boca. Não fica a gente se tirando. Agora, vamos reforçar. Qual o preço dele, Matheus? R$ 1.500. No pelo completo. Matheus, faça o contato aí, por favor. 9, 9, 2, 10, 19, 10. Valeu, Matheus. Boa feira. Obrigado. Concepciona. Boa força. Valeu. Aplausos. Boa feira. Boa feira. Boa feira. Boa feira. Boa feira. Si, O que é o preço do Nessuário? R$2500. R$2500. C'est ainda que o cavalo? R$8000. 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 R$8800. Quais são os outros que tu trouxe hoje, Juarez? Tem um aí, velho. Quais? O Diadinho já foi. Cadê os outros teus? Tem os quatro passos ali, velho. Bora lá. Esse aqui, Juarez? Passada. Passada? Qual o preço? Mil pontos. E o próximo? Passada também. E o preço? Mil e duzentos. Mil e duzentos. São tudo isso. Mil e duzentos contas. Mil e quinhentos contas. Sete cento. Sete cento. Tudo bom de campo? Muito bom. Seu Félio, dá bom, seu Félio. Juarez, passa o contato aí, por favor. Novecentos e seis, onze, dez, oitenta e sete. Novecentos e seis, onze, dez, oitenta e sete. Oito e um. Valeu, Juarez. Nissinho. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. E essa égua, Nissinho? Já tô fazendo dia. Baixinha, moça. Qual a idade dela, Nissinho? Dez anos. Dez anos. Tu pode dar uma voltinha dela, Nissinho. Só aqui mesmo, no trecho aqui, no patezinho. Where the one won! No trecho, yes. Hmm. Hmm. Ah! Tu pode dar uma voltinha? Oito! muy buenos. Thought you won! Valeu, Nissim, obrigado, boa feira. Bom dia, Rinaldo. Bom dia. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, Rinaldo. Aí está certo, né? É, já foi. Ô Rinaldo, e essa é a pouda? Essa poudinha é... é 600. É uma pouda ou é a água já? É uma égua já. Quais a idade dela? A partir de 7 anos. 7 anos, então já é a água já. Já feita, já feita. Está usando ela em quê? Na cela mesmo. Só na cela, né? Só na cela. É. No campo é? É. 600 contas? 600. Valeu, Rinaldo. Valeu. Obrigado. Bom dia, Isaac. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Quanto tá essa burra, Isaac? 2 contas. 2 contas? É. Mansa de quê? De carroça, de sela, de tudo. Cangáia? Cangáia. Qual a idade dela, Isaac? Eu não sei não. A idade dela não. Sabe não? Sei não. 5 anos mais ou menos. 5 anos. 5 anos por aí. É. De 11, de cangáia, de carroça e tudo. 100 manhã, né, Isaac? É. E o preço? O preço é 2 mil. 2 mil, né? É. Valeu, Isaac. Valeu, Isaac. Obrigado. Valeu. Ui? Aí só tava aqui, né? A minha casa é uma coisa. Eu moro por trás do quadro, lá. 9h36. Na hora. Pra eu perguntar quem Isaac dá um vejo aqui, que todo mundo ensina. Pronto. Se interessar, só vai procurar aqui na feira aí. É. Valeu. Igual? Bom dia, Edinho. Bom dia, meu rei. Tudo bom? Firme e forte. Graças a Deus. Aí tá certo, né? E a porra. Esse primeiro carro, olha lá aqui. Esse é um cavalo, macho. Baixeira, entregando a mulher, a menina, quem quiser. Qual a idade dele, Edinho? Baixeira, uns 8 anos. 8 anos. É bom do passado, né? Baixeira, bem baixeira. Capado? Capado, é. E esse? Esse é uma égua. Baixeira também. Baixeira? É. Qual a idade dela? Uma égua de uns 8 a 7 anos também, se muito tiver também. E o preço? Essa égua de nela 8 cento. É completa ou no peru? Não, só no peru. No peru, né? É. E essa outra égua aqui? Baixeira também. Baixeira também. Bem novinha. Qual a idade dela? Uns 6 anos, se muito tiver. Bem novinha mesmo essa beija aí. Esse é um cavalo. Bem novinha, vai terminar as mudas. Bem baixeira também. Mão superiça, vai pegar quem quiser. E o preço? A escala é 1.100. 1.100. É. Eu gastei uma gorda, segunda muda. Segunda muda. Segunda muda. E o preço? Uma superiça também. E o preço? R$ 1.000. R$ 1.000. R$ 1.000. Edinho, passa o contato aí, por favor. 9, 3, 40, 48, 15. Valeu, Edinho. Valeu, meu rei. Boa feira. Mostrou, se Deus quiser. Amém. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira de Cavalos de Deserros, Pernambuco. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.